Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Pratis e sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo Hoje tá aqui pessoal, novamente no servidor New Dan Demolition pra mais uma gameplay Porém, hoje estou aqui num game mod diferente, estou no DDDM, pra ser mais exato estou no Easy na DDM né Que possui mapas mais fáceis do que o DDDM original, então bora lá Depois dessa confusãozinha básica de nomes aí, vamos conversar o que o game mod quer nos mostrar Que é muito foda pessoal O que os podem tá vendo aqui né, eu peguei ali um pick up de nitro e troquei a NRG pelo Infernos Então aqui vamos bem devagarinho pra que eu conheça esse mapa Deve ter que ir bem devagarinho aqui, senão a gente não precisa pegar o pick up que tem ali na frente A gente acaba explodindo Peguei o pick up aqui, vamos continuar Veio o nitro junto Vamos fazer aqui esse loop louco pro Infernos Vamos continuar ali na frente Então, os podem tá vendo é basicamente fazer isso no jogo né Existem vários mapas pessoal Isso é muito foda Então, além de fazer isso, a pessoa tem que ter uma noção de como virar o carro Como virar o Infernos né Que não é tão fácil A pessoa vai ficando melhor Obviamente a partir do tempo Quanto mais ela pratica, melhor ela fica Ali na frente já deu meio que uma bugadinha básica Tem medo que agora não vai dar certo porque eu peguei o nitro muito depois Vamos lá, não dá merda não Outro loop aqui Esse loop aqui é o mais chato que tem porque Olha só, o carro não Não completa ele sozinho Completamente sozinho Opa Nossa, eu vou quebrar bem lá no meio velho Vou pegar aqui o Repair Ah tá, achei que não deu pra pegar o Repair daí Vai ficar puto né velho Vamos lá, tem oito pessoas vivas ainda Sete Quando ficar só duas né Eu e mais uma Vai continuar o mapa normal Mas se a pessoa morrer e eu ficar vivo vai acabar o mapa Isso que é foda Então eu teria que comprar um ticket pra ele poder camperar O que diz O que quer dizer né Que eu posso ficar sozinho jogando no mapa Mesmo se a última pessoa Até a última pessoa morrer Se caso eu quiser tentar fazer um score né Ok, a gente tinha que dar uma freada, eu não sabia Como eu disse Além do tempo né, que a pessoa fica aqui pra jogar Pra praticar O bom também é que ó, já cheguei no final do mapa Peguei o Hunter A pessoa se acostumou com os mapas né Já tem noção dos mapas Como é que vai ser, o que vai acontecer Eu como eu já não jogo há um bom tempo Eu não sabia como é que ia ser o mapa Eu nem sabia que tava no fim do mapa já Eu cheguei no finalzinho ali ó Como vocês podem ver Eu peguei o Hunter No final do mapa Ganhei 250 dólares E um tempinho ali ó Fiz esse mapa em 2 minutos e 9 segundos Era pra aparecer aqui ó Um top 5 De quem fez o melhor tempo desse mapa Porém Eu não Não achei Não sei como é Por que que não apareceu Me desculpa pessoal Eu tomei o Quando ele estupido Ele tomei a voz também engraçada Eu já gravei esse vídeo mais de 500 vezes Então Você deve imaginar né Que eu to meio Atrapalhado Vou continuar aqui Vou pro outro mapa agora Sempre quando acaba um mapa Carrega o outro É que nem o game mod lá do Hunger Games Porém claro que não tem arma Não tem matança E eu to jogando num universo Separado dos demais Pelos que to jogando aqui Então É meio que Mais improvável Que eu colhido com outra pessoa Ó Como se pode ver Tá limpinho lá Pra não ter ninguém Isso que é bom Jogar sozinho Porque jogar com gente junto É foda Tem uns velhos Que ficam batendo Então o carro precisa se foder né Então eu prefiro jogar sozinho Agora é 32 pessoas vivas Já morreram 4 ali embaixo Vocês podem ver ó Na listinha ali do lado Vamos lá Fazer uma Uma graça aqui Uou Consegui fazer Minha palhaçada Vamos lá Espero que eu consiga fazer Esse loop aqui Porque eu perdi um pouco De velocidade antes né É eu consegui Eu também Vamos aqui fazer Mais um outro loopzinho O super aqui Mais complicado A gente passou agora Uma pisca invisível Tentar dar um mortal Aqui não vai dar certo Eu acho Ai Sabia que não ia dar certo Velho Puta que pariu Por que eu fui inventar Esse mortal Tá Morri aqui então Como vocês podem ver Eu morri Em 13º Fiquei Mas a gente pode clicar O botão R Pessoal Pra praticar no mapa Mesmo depois que morreu Isso é uma boa Porque daí O mesmo morto A gente pode estar praticando Antigamente Eu não tinha como fazer isso A gente tinha que esperar Todo mundo morrer Pra poder carregar Um novo mapa A gente poder jogar Não tinha como praticar Então isso é uma coisa Muito boa Que a gente saiu no servidor Eu já fiz vídeos aqui Pessoal Mas há muito tempo atrás Quando eu tinha Acho que uns Mil inscritos Ou dois mil só Então Como esse servidor aqui Ele é bem diferente Eu possuo Uma ideia diferente Eu resolvi trazer Mais um vídeozinho aqui Pra ver o que vocês Iriam achar do servidor É um servidor bem legalzinho Pessoal Mas tem um vídeo Como eu já disse Experiência E paciência Como eu sou um cara Muito sem paciência Demorou muito Pra eu me acostumar Com moda de jogo Aqui Ó Se eu não vou dar Um mortal aqui Porque senão eu vou morrer Agora eu vou pegar O penetro Sempre com esse brunhinho Porque a gente pegou O nitro Então se pensaram Por ser um pickup E ele não deu brunhinho Que eles não pegaram O negócio Ó Aqui já trocou de carro Não sabia o que ia trocar Eu já virei o carro Fiz merda né Aqui eu não preciso virar Porque vai pegar outro carro Eita Bate bem na ponta do lugar Porque tinha virado o carro Antes lá embaixo Não dá pra virar Quase que deu errado Vamos lá Tem mais um loopzinho Básico aqui Então Esse aqui é o Easy DDDM pessoal É bem facinho o mapa Então você deve se imaginar Agora o que deve ser O hard né DDDM Ah o hard é É difícil mesmo Pode ser que no próximo vídeo Talvez é esse O RPG Eu traga Algum vídeo No difícil Que é bem difícil Pra quem tá achando difícil Esse fácil Aqui vai Realmente Surpreender com o difícil Olha só velho Tudo invisível Aqui é uma rampinha Que é bugada Que o pessoal usou Pra parecer invisível Tipo a parte de baixo Dela bugada E aí o cara Que fez o mapa usou Pra parecer que tá flutuando Na água Ó A gente tem os outros Dois pickups Agora a gente tem que Fazer uma coisinha Um pouquinho mais diferente Aqui Vamos lá A gente tá me chegando No final do mapa já Eu acho Já tá um bom tempo jogando Pena que eu tentei Dar aquele mortal Naquela parte Senão eu teria conseguido Chegar até o final do mapa Sem morrer Ó Agora vai vir uma coisa legal Esse aqui a gente chama Um wall Wall ride Olha só que foda Deixa Deixa eu ver O que eu tenho que fazer Tem que passar aqui pelo meio Eita Eita Aí consegui Agora tem que usar Esse difícil aqui Pra poder Usar ele como Um wall ride também Será que eu consegui? Consegui Pegar o repair aqui Falta só quatro pessoas morrerem Agora pra acabar o mapa Então eu não posso vacilar Peguei muita velocidade Como vocês puderam ver Nem era Oh Bah Na hora que eu cheguei No 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 hunter Acabou o mapa Velho Gostaria poder pegar o hunter Porque eu já tinha morrido Tava no modo prática Só Então era impossível Pegar o hunter Só que cheguei Até o final do mapa Isso aqui vale Então é isso daí pessoal Espero então Que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram então Não se esqueçam de deixar Aquele joinha Favoritarem o vídeo também E se caso ainda não for Se inscrever no canal Se inscrevam no canal E não se esqueçam também De comentar aí Do vídeo O que vocês acharam Desse vídeo aqui Se gostaram do game mod Se querem mais vídeos aqui Porque Vocês aqui mano Pessoal E se caso Tenham gostado Obviamente Eu vou trazer mais vídeos aqui Porra é foda Tá O nariz estupindo Tô com uma voz Muito engraçada Sei que o pessoal Me zoar aí Mas não tem importância Agora onde é que tem que ir Ah tem que ir aqui na frente Olha só Vim dar cagada Que nem sabia que tinha que ir pra cá Então é isso aí pessoal Valeu Vou deixar aí Pra vocês na descrição do vídeo Pra quem quiser jogar Lembrando que o servidor aqui É no SEMP Beleza No NMTA Então tem o SEMP instalado aí Com a última versão Que é 0.3e Que você pode baixar No site da SEMP Que é S-A-M-P Então é isso daí Valeu Falou Até mais Um grande abraço E fui